Você sabe o propósito da sua vida? Interessante que um professor de filosofia da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, o doutor Hilt Murhead, ele fez uma pergunta a 250 renomados filósofos do mundo. E a pergunta foi, filósofos, cientistas e intelectuais, a pergunta foi, qual o significado da vida? E ele perguntou isso para essa turma toda. E aí, as respostas foram as seguintes. Alguns deram palpites. Outros inventaram um propósito para não passar em branco. Outros, honestamente, disseram que não tinham a menor ideia de qual o significado da vida. E pediram ao professor, se você descobrir, informe para a gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua história é você não saber por que você está nesse mundo. Mas as piores coisas que podem acontecer com você é você não saber por que você foi colocado na terra. John Locke disse que o homem é produto do meio. Ele é uma tábua rasa, uma folha em branco. E o meio vai escrevendo nele uma história. Há muitas pessoas que, por não entender o seu propósito de vida, vivem o que as pessoas escreveram para elas. Vivem o que o ambiente escreveu para elas. Vivem o que as pressões sociais escreveram para elas. Mas não o que Deus idealizou para elas. E então, mesmo que elas atinjam os objetivos traçados, mesmo que elas atinjam os objetivos esperados, quando elas chegam lá, não há um sentimento de realização. Por quê? Porque elas não descobriram qual era o real propósito da sua vida. O que realmente lhes traria sentido. Queridos, uma história da Bíblia fala de um homem que viveu a vida inteira sem entender o seu propósito. E o seu propósito estava muito definido. Eu estou falando de um homem que era um super-herói. Eu estou falando de um homem que foi o homem mais forte que já pisou no mundo. Não foi o Rambo, está certo? Não foi o He-Man, não foi o Incrível Hulk. O nome do homem mais forte, fisicamente, que pairou sobre a terra é Sansão. E a história de Sansão, ela é muito doida. Por quê? Porque depois da liderança de Moisés e de Josué, o povo de Israel, antes de começar a monarquia e ter o rei Davi, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão e etc., Nesse período, nós tivemos o tempo dos juízes. E o povo de Israel estava meio perdido. E alguns povos se aproveitavam disso e investiam contra o povo de Israel. Tomavam suas coisas, invadiam suas plantações, roubavam seu gado, humilhavam suas mulheres, prejudicavam seus jovens. E Deus levantou um cara forte para caramba, um cara com uma força sobrenatural, Sansão, de forma que ele fosse um símbolo da força de Deus no meio do povo. Que ele fosse um protetor do povo de Israel. Ele era para ser aquele líder que bota a mão na massa e faz a coisa acontecer para proteger o seu povo. E, ao mesmo tempo, os outros povos diriam, meu Deus, tem um Deus mesmo em Israel. Porque a força desse homem é descomunal, é incrível. Aí você me fala, pastor, me dá um exemplo aí de como que esse homem era forte. Gente, olha só. Primeiro, vamos olhar. Qual era o propósito da vida dele? Juízes, capítulo 13, versículo 5, diz assim. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Tem um propósito definido. Ele vai ser nazireu. O cabelo dele não pode cortar, o voto é nazireu. Ele não pode beber bebida alcoólica, ele não pode tocar em cadáver. Ele tem algumas prerrogativas dentro dessa aliança que Deus fazia com o voto de nazireu. E ele vai ser o libertador de Israel. Olha isso. Uma mãe ouve do próprio anjo de Deus que ela vai ter um filho que vai ser o libertador do seu povo. Coisa tremenda. Olha a expectativa de Deus sobre esse homem. E esse homem, então, é dotado de uma força assustadora. Porque, queridos, no capítulo 14, versículo 6, ele rasga um leão ao meio. No capítulo 14, versículo 19, ele mata 30 homens sem tomar nenhum arranhão. No braço. No capítulo 15, versículo 14, ele caça vivas 300 raposas. E ele bota fogo no rabo lá das raposas e solta lá no meio do arraial dos filisteus e queima a plantação dos filisteus todas. Os filisteus ficavam desesperados com ele. Não sabiam o que fazer. Agora, tem um momento que é incrível. No capítulo 15, versículo 15, ele pega a queixada de um jumento. E ele pega aquela queixada e vai girando aquela queixada. Ele abate mil homens filisteus. Sozinho. Um dia tentaram prender ele. Tentaram prender ele. No capítulo 16, versículo 3, ele carrega as portas da cidade com ombreira com tudo por 61 quilômetros. Aquelas portas de madeira enorme, ele carrega nas costas. fecharam a cidade. Ele falou, olha, ele tem uma porta. Ele arromba a porta e carrega a porta. Você fala, pastor, o senhor acredita nessas histórias todas? Gente, você estar aqui é um milagre. Eu acredito que você está aqui. Como é que eu não vou acreditar nisso? Ou você acha que você veio de uma mistura de átomos largados no universo que resolveram fazer você? Combinaram. Eu vou fazer ele. Um átomo que falou assim, eu vou fazer um curso de coach. Eu quero ser alguém na vida. Eu vou avançar. Pelo amor de Deus, gente. Você é uma criatura, uma criatura feita em mais semelhança de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui que eu dou para todo mundo. Desculpa o exemplo, mas olha só. Gente, Deus é tão detalhista que, por exemplo, a boca é perto do nariz. Eu estava em uma festa. Aí foram servir o tal do salpicão. Lembra daquelas festas cheias de salpicão? Quem é que foi nas festas que eram lotadas de salpicão? Levanta a mão. Vamos lá. Nós que passamos por essas situações todas na vida. Não é? Não era isso? Teve uma época que era bolo salgado. Você lembra disso? Bolo salgado. Você que não sabe disso, você é rico. Você nasceu em Bessoa Esplêndido. Mas nós, os normais, nós passamos pela fase do bolo salgado, pela fase do salpicão. Você não. Você nasceu em Bessoa Esplêndido. Você é filho de um sheik lá de Abu Dhabi. Então, gente, eu estava em uma festa. Aí me serviram o salpicão. Aí eu peguei o salpicão assim. Quando eu fui botar na boca, veio aquele cheiro. Aí eu fiz aquela careta assim. Quando eu fiz assim, a dona da festa estava de frente para mim. E era uma senhora que eu não tinha intimidade e que tinha uma fama de ser uma pessoa muito esquisita. E ela falou assim, está estragado? Eu, não sei. De repente, é o cheiro da maionese. Negócio podre, irmão. Negócio podre. Não? Mas por que eu não comi uma coisa podre? Porque o nariz está perto da boca. Se o nariz fosse no pé? Não. Não, mas eu sou nariz. Gente, se o nariz fosse no pé, você pisando no nariz o tempo inteiro. Como é que você ia saber o cheiro das coisas? Sim ou não? Vê o detalhe. Vê o detalhe. E o seu ouvido? Olha aqui, ó. Você vai botar antena. Você bota onde? Hã? Já imagina essa antena se o seu ouvido fosse no dedo? Você ia jogar uma pelada e arrebentava seu ouvido? Não. Aqui, ó. As parabólicas. Aqui, ó. Captando tudo. Tem gente que capta. Outra. Tem gente que passa assim, ó. Hã? Então, gente. Deus fez tudo com perfeição. Você é a obra divina. Essa história de teoria. Teoria é nada. Tem um Deus que dá de teoria, de prática. E fez você e eu. E deu para cada um de nós um projeto, um propósito. Agora, o Sansão, com essa força descomunal, era para ser o protetor de Israel, mas ele não vivia o seu propósito. Estava definido. Ele até salvava as pessoas de algumas coisas, porque é misericórdia de Deus. Mas ele vivia para si mesmo. Você olha para a vida dele, não podia haver mulher. Toda hora se envolvia. Vinha uma prostituta, dormia com ela. Ia no meio dos povos pagãos, mulheres sem temor a Deus, arrumava a mulher lá. Aí, para piorar, ele conheceu uma tal de Dalila. Quando ele conheceu a Dalila, os filhos seus falaram, ele está encantado com a mulher do Vale do Soreque lá, chamada Dalila. É a mulher sedutora. Eu acho que devia ter pombagina. Aí, ele está encantado. Os caras falam assim, nós vamos te dar prata, nós vamos te dar dinheiro. Descobre o segredo da força do Sansão. Ela fala, Sansão, sabe que quando a gente ama, a gente não pode ter segredo. Claro. E ela pergunta, qual o segredo da sua força? Aí, ele fala uma mentirinha. Uma vez, ela chama os filhos teus. Quando vão pegar, ela mentira, ele está forte, arrebenta todo mundo. Ela fala, você mentiu para mim. Cara, o idiota não está vendo que ela que chamou os filhos teus? Não, homem, homem, quando dá para emburrecer, não é fácil não. Ela pergunta de novo. Aí, ele fala outra mentira. Não, se botar uma corda que nunca foi usada, me enrolar, eu fico fraquinho. Ela enrola as cordas. Aí, ela, Sansão, o filisteu está chegando. Quando está chegando, o filisteu, ele arrebenta as cordas todas e pega os caras. Três vezes, ele falou mentira. E, três vezes, ela chamou os filisteus. Mas, a mulher ficou insistindo. Gente, cuidado com a mulher que está insistindo. ó, ficou, ficou. Diz a Bíblia que ele não aguentou a pressão, gente. No capítulo 16, você vai falar, vai ver isso. Ele não aguentou a pressão. Não aguentou a pressão, aí ele contou a história dele. Ó, eu fiz um voto de Nazereu. Eu não posso cortar o cabelo. Ele já tinha arrebentado com o voto, porque ele já tinha colocado a mão lá num mel que foi gerado na carcaça daquele leão que ele tinha matado. Ele já tocou onde não podia tocar. O voto de Nazereu já estava nas cucuias, como falavam antigamente. Já tinha ido embora. Mas, Deus ainda segurou na onda. Aí, ele passou do limite. Aí, ele feriu o detalhe final que foi deixar o cabelo dele ser cortado. Cortou o cabelo. E, o pior de tudo, diz a Bíblia que, quando os filhos teus estão vindo, o Sansão fala, ai, 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 esses caras não aprendem mesmo. Pode vir. Só que a força já tinha ido, porque o Espírito de Deus já tinha ido. A pior de coisa do mundo é quando você ainda está querendo lutar certas lutas e a unção de Deus já foi da sua vida. Está lotado de gente por aí que a unção já foi e ainda está querendo lutar. Tem um monte de gente por aí que está querendo pregar, cantar, e a unção já foi. Tem um monte de gente aí criticando seus líderes, porque a unção já foi e o espírito de rebeldia já se instalou. Mas não se deram conta ainda. Só vão se dar conta quando as consequências de seus atos e suas escolhas danosas chegarem. Ai, meus amados irmãos, como é triste ver um homem que foi separado por Deus no ventre para ser o libertador de Israel e que viveu para si mesmo. Ele batia em Filisteu para se defender. Ele batia em Filisteu para poder botar sua raiva para fora. Em nenhum momento o Sansão estaria realmente dizendo olha, é o meu povo, não mexe aqui não. Não, em nenhum momento. É o sentimento de que o propósito de Deus está sobre ele. E aí, qual é o final da vida dele? O final da vida dele ele é preso, furam os dois olhos dele, levam o Sansão para o templo de Dagom. Toda a liderança dos Filisteus está lá, mais três mil pessoas na galeria assistindo o espetáculo da humilhação e ele cego, humilhado, fraco, ele para entre duas colunas e ele faz uma oração. Não espere perder tudo para começar a orar. Não espere estragar os planos de Deus por completo para começar a orar. Ele bota a mão nas duas colunas e fala, Deus, eu não cumpri o teu propósito, quero proteger o meu povo. Esses Filisteus, quando acabar de adorar Dagom, eles vão sair daqui, eles vão exterminar meu povo, eles vão dominar meu povo, eles vão estuprar as mulheres do meu povo, eles vão fazer um monte de droga com o meu povo. Deus, faz com que a tua glória seja vista na minha vida ainda que eu morra junto. E Sansão começa a empurrar as colunas. Não sei se você já foi numa cidade dessa antiga, está ali a Madelon. Madelon fica de pé rapidinho. Madelon é a minha guia lá de Israel. Essa mulher conhece tudo de Israel. Dá uma salve de palmas para a Madelon. Ela está aqui com a família dela. Quando você vai a Israel comigo, você aprende muita coisa com essa mulher. Você é um computador de arqueologia. Madelon, obrigado por estar aqui com as suas filhas, sua irmã, seu cunhado. Que bom ter vocês aqui. Muito bem-vindos. Então, quando você vai nessas cidades e a gente vai com a Madelon, você vê o seguinte, que muitas colunas uma pedra é colocada sobre outra. não tem nem argamassa, não. É gravidade. E Sansão, agora, começa a empurrar essas colunas. E aqueles blocos, agora, eles ficam desalinhados. E quando isso acontece, o templo de Dagom cai. Todos que estavam ali rindo do Deus de Israel morrem. e Sansão mata mais gente na sua morte do que em toda a sua história. É o momento que ele mais protege o seu povo. Mas o pior de tudo é que ele morre junto porque ele viveu fora do propósito. Ei, querido, Deus quer nos trazer para o propósito. O que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que todos temos um propósito definido. todos temos. Todos nós. Se você buscar dinheiro, carro, casa, apartamento, isso, aquilo, aquilo, outro. Tudo bem você ter os seus bens. Não tem problema nenhum de você ter os seus bens. Mas se você buscar bens e não buscar propósitos, os bens estragam ainda mais os seus propósitos. E a sua felicidade não está nos bens, mas nos propósitos. Em você cumprir propósitos do Senhor na sua vida. Em você sentir útil, as mãos do Senhor nessa terra. Em você ser revelação do Pai nessa terra. É nisso que está a felicidade. Há pessoas que não têm carro, não têm casa, não têm nada, não têm, nunca comeu num lugar bonito que você já comeu. Nunca teve chance que você está tendo. Mas, cara, você encontra uma pessoa feliz, em paz, e uma pessoa que leva o nome de Deus, uma pessoa que vive em Deus, uma pessoa que, quando falam dele, dizem assim, esse camarada é homem de Deus. essa mulher é mulher de Deus. Você é homem de Deus? As pessoas te veem assim? A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que na vida passamos por oportunidades de desvio de nosso propósito. Você tem um propósito definido, mas o importante desvio é grande. Quando ele matou o leão, Deus lhe deu força para rasgar o leão. Tempos depois, as abelhas foram na carcaça do leão e produziram o mel. Aí, o Sansão passa perto da carcaça. Gente, se ele tinha um voto de Nazareu, não podia tocar em carcaça, não podia tocar em cadáver, para que que passa perto? É o seu namoro aí. Para que que passa perto dessa pessoa que vocês não estão tendo domínio próprio? essa amizade sua. Por que que você anda com essa pessoa que fala mal da sua igreja para você e te desvia do caminho do Senhor? Por que que você anda debaixo junto com essa pessoa que o tempo inteiro te enfraquece e fala para você parar de trabalhar na igreja, que é mais importante isso, que é mais importante aquilo, tenta tirar de você a alegria de ser um instrumento de Deus. Por que que você, em vez de ficar ouvindo no afronto, fala, não, você está errado. Ele passou, meteu a mão no mel. Gente, pecado sempre é doce na hora. Meteu a mão no mel. Tocou no cadáver, não podia. Não podia. Feriu o seu voto trazereu. É, mas pecado na hora é doce, é doce. Porque se fosse ruim e amargo desde o início, ninguém provava. Eu sempre digo que pecado é uma bola de mel. Você vai lambendo. No meio é uma caveira. Tem morte. Morre um casamento, morre a sua dignidade, morre a sua empresa, morre o dinheiro que você levou a vida inteira juntando, morre a sua integridade, morre a sua paz. No meio tem uma caveira. Gente, que coisa terrível. Mas tem uma terceira lição aqui. É que não é fácil se manter no propósito. não é fácil. Sansão foi casado com uma mulher. Ele, no dia do casamento, ele propôs um enigma. Ele fala assim, olha, é, da onde comia, saiu comida. Da onde isso, da onde aquilo. Ele faz um, um, um efeitozinho lá, uma propostazinha, sabe pra quê? Porque, na verdade, ele está doido pra contar que ele matou um leão. que ele é o cara e que um dia ele ainda comeu mel da carcaça desse leão. Ele quer contar, ele quer tirar onda. E ele propõe um enigma. Aí os caras, só que ele propõe o seguinte, ó, vocês vão ter que me pagar tanto se vocês não souberem o enigma. Se eu, se vocês souberem o enigma, eu que pago a vocês. E os caras foram lá e compraram a noiva dele. Falaram, descobre. O Bocóió não contou? Os caras foram lá e falaram assim, os filisteus, olha, nós já sabemos qual é o seu enigma. Ele ficou tão chateado com a mulher, saiu de lá. Sabe o que o pai da mulher fez? Deu a mulher pra outro homem no mesmo dia. O Sansão voltou um tempo depois, voltou um tempo depois, falou, cadê minha mulher? Não é tua mulher mais não, é de outro. Só nesse dia ele fez um estrago. Ele nervoso não era fácil não. não era fácil não, o Sansão. Gente, olha, insistiu a mulher e caiu. Aí depois ele casa com a Dalila, ela fica de conversinha perguntando o segredo da força dele. E o cara cai de novo? Não é fácil não, gente. É o tempo inteiro pressão. É o tempo inteiro alguém tentando tirar você do foco. É o tempo inteiro alguém tentando tirar a tua força. É o tempo inteiro alguém tentando tirar você do propósito. É o tempo inteiro uma situação da vida roubando de você a sua pegada com aquilo que Deus quer para você. Você tem que lutar. Ah, pastor, eu era ali de célula, mas eu me aborreci na igreja. Ah, você aborreciu? Legal. Se eu tivesse abandonado no dia que eu me aborreci, eu não estava aqui hoje, tá? Se eu tivesse abandonado no dia que eu me aborreci, eu estava por aí montando a minha empresa, tentando ser empresário, tentando ganhar a vida de outra maneira, acho que eu ia conseguir de alguma outra maneira viver. Só os persistentes e os perdoadores chegam aonde Deus quer. Se você não consegue perdoar as mágoas que te causam na hora que você está exercendo ministério, você ainda não entendeu que ministério é servidão. Ministério é escravidão. é você se colocar à disposição até daqueles que ferem para que eles sejam curados. Quem disse que ministério? Ah, ministério é isso aí, é para Abu Dhabi, aham. Abu Dhabi é um dia, amigo. Coro no lombo é todo dia. Em gratidão é todo dia. faz parte da vida. Demora todo dia, faz parte da vida. Por isso que quando tem uma coisa boa, aproveite. Eu estou tentando manter uma linha na comida. Nessa viagem agora, o que tu acha que eu fiz? Comi o dia inteiro. Onde tinha comida é comigo mesmo. Agora, tinha cinco sobremesas, provava nas cinco. óbvio, não é todo dia que tem uma bocada dessa, não. Vou aproveitar. Por quê? Porque vai ter um dia que não vai ter. Nesse dia, eu vou ter que passar por aquilo. Mas eu aproveitei quando teve. Sim ou não? Então, se Deus está te dando um presente hoje, aproveite. Se tem um sol hoje bonito e você pode pegar um sol, pegue. Porque no dia que estiver chovendo na tua história, você fala, pô, eu estou forte porque eu peguei subsídios emocionais e espirituais quando as coisas eram favoráveis. Meus amados irmãos, um jovem provou da bebida. Um bocado de pressão, pressão, pressão. Um jovem que eu conheci, talentoso. Um dia, o pai dele recebeu uma ligação, eram os traficantes falando assim, vem buscar teu filho aqui, senão vai morrer aqui. Chegou lá o pai, o pai é um homem rico, próspero. Chegou lá, o filho estava dentro de um canal na comunidade, cheio de fezes na cabeça, cheio de sujeira na cabeça, um filho de um empresário, de um homem rico, largado lá, porque um dia ele provou da bebida. E da bebida, ele foi para a maconha e da maconha, ah, passou, o que é isso não? Pessoa que não tem controle sobre alguma, essas áreas de vício, ele vai puxando uma coisa depois da outra. Mas em quarto lugar, eu quero dizer para você que os fracassos não podem impedir você de retomar os propósitos da sua vida. Se você fracassou, se você abandonou as células, se você abandonou essa visão, se você parou de discipular pessoas, ei, os seus fracassos não podem impedir você ver que sanção, no último momento da vida dele, pena que ele morreu junto, mas no último momento da vida dele, o cabelo cresceu. O cabelo cresceu, diz o texto. O cabelo voltou a crescer. Ei, o cabelo está crescendo agora na tua vida. Tua força está voltando. Tua vontade está voltando. Tua dedicação está voltando. Tua servidão está voltando. Tua vontade de ser instrumento de Deus está voltando. O cabelo está crescendo. E empurra as colunas, mas corre. Não morre, não. Empurra as colunas, mas não morre, não. Mata o que te atrapalha de se dar a essa obra, a essa visão de Deus. E fique vivo para viver o melhor de Deus ainda nesse tempo. Ah, pastor, qual é o propósito da minha vida, então? Deixa eu te falar. O meio para o teu propósito, eu não sei dizer. Mas o teu propósito, eu tenho clareza sobre ele. O meio, Deus pode te usar de vários meios para atingir o mesmo propósito. Mas o que Deus espera de você no ponto final, o que realmente Deus espera de cada um aqui, está claro. Aonde? Abra a sua Bíblia. No texto de 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, de 19 a 27. 1 Coríntios 9, de 19 a 27. Leia esse texto com muita atenção comigo agora, porque aqui está o propósito da sua vida. O apóstolo Paulo vai dizer para você que é empresário, que é médico, que é padeiro, que é manicure, que é pedreiro, que é cientista, que é policial, que é militar, que é pastor, que é estudante, que é nada, filho, dono de casa, cuida do lar, não importa. O meio para chegar no fim, mas o fim, o propósito de Deus da sua vida, está aqui. 1 Coríntios 9, do verso 19 ao 27. Nós demos assim, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo, para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ver, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurro há, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. gente, essa aqui é uma lavagem de roupa suja do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, deixa eu te falar uma coisa, os caras são roupa esquisita, eu boto também, só para chegar perto. Ah, os caras gostam de surf? Ficou lá, nem sei se surfar ainda não, mas vou ficar perto lá, me ensina aí. Ah, eles falam muito palavrão, não tem importância, eu fico perto deles, não vou falar a palavra não, porque não é a minha, mas vou ficar perto deles. Ah, mas aquelas moças ali são muito indecentes, pois é, eu não vou ser indecente com elas, mas eu preciso amá-las, eu vou chegar perto, porque eu vou fazer o que eu puder, o que eu puder, para de alguma maneira ganhar alguns. A própria Bíblia está dizendo que se você der o máximo de você, ainda assim, você não vai ganhar todo mundo que você gostaria. A própria Bíblia está dizendo que é uma batalha, por isso que ele fala assim, não sabe que no estádio, todo mundo corre, mas só um leva o prêmio? Então, se você quer ser um campeão e cumprir o teu propósito, você vai ter que ter treinamento rigoroso disso aqui, você vai ter que batalhar, você vai ter que se esforçar, inventar uma máxima, a gente testemunha, salvação é com Deus, mentira, mentira, a gente testemunha não, a gente se mata, a gente se esforça, a gente se esfola, e aí o Espírito Santo de Deus age na vida da pessoa, essa história que eu tomo meu testemunho, se Deus quiser ele salva, isso aí é negligência, isso é veio do inferno, isso é mentira, tem vida que se você não se doar por ela, se você não chegar junto, se você não caminhar, se você não jejuar por ela, não vai se converter, que papo é esse? Não, eu tenho minha vida, meu testemunho, e aí Deus que dá a salvação quando ele quiser, que papo é esse? Que mentira? Ah pastor, essa igreja, 13 mil membros, ah, é negócio de número, número não é importante, mentira, número para a gente, não é vaidade, 13 mil, oh, um milhão, não, se for vaidade, é burrice, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, mas número para a gente, é uma alma que saiu do inferno, foi para o céu, é uma vida restaurada, é um casamento transformado, é um jovem liberto da droga, é uma mulher em depressão que restaurou a sua alegria, é um jovem que vive em santidade, e por isso vai casar em Deus, e vai ter um casamento lindo, bonito, de temor ao Senhor, para a gente, número é importante sim, tem até um livro na Bíblia que se chama número, não que é importante esse negócio, no livro de Atos, conta toda hora, no dia de Pentecostes, se converteram três mil, mais a frente, se converteram cinco mil, mais a frente, não dá para contar, tentaram, número, se for vaidade, é burrice, agora que número que a gente quer, João 15, 16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, número para a gente, não é a gente num culto, e sai daqui, e vai para a vida de gandaia, não, número para a gente, é a gente que permanece, é a gente que enfrenta a si mesmo, é a gente que luta contra o seu eu, é a gente que tenta vencer sua vaidade, é a gente que luta contra a sua carne, é a gente que tenta melhorar, é a gente que sabe que não é perfeito, e nunca será, mas a gente que luta para ser o melhor que pode, eu nunca me coloquei aqui nesse público como, não, sejam meus imitadores, porque eu sou o cara, nunca fiz isso, porque é mentira, graças a Deus eu nunca dei burdoada em ninguém jogando uma pelada com o povo da igreja, graças a Deus eu nunca xinguei um palavrão de ninguém, graças a Deus nunca aconteceu nada disso, mas se um dia eu dei uma canelada em alguém, pronto, acabou minha vida, por quê? porque eu me coloquei como santarrão, então não pode falhar, nunca fiz isso, porque nós estamos no mesmo barco, e o apóstolo Paulo está no mesmo barco, ele disse, ó, eu estou esmurrando do meu corpo, eu estou me esmurrando, para que tendo eu pregado aos outros, não venha eu mesmo a me perder, para que tendo eu testemunhado aos outros, não venha eu mesmo a não viver essa glória, e essa graça, e essa vida em Deus, e essa honestidade em Deus, e esse temor a Deus, e essa paixão por Deus, eu quero terminar essa mensagem, dizendo que você, tem um propósito, independente do meio, para isso, e o propósito da sua vida, é ganhar o máximo de pessoas para Cristo, esse é o propósito da nossa vida, amar a Deus, e amar os que Ele ama, amar a Deus, e amar os que Ele ama, para isso, nós temos que ganhar, e nós temos que cuidar bem, e cuidar bem, dá trabalho, cuidar bem, envolve muitas vezes, decepção, cuidar bem, envolve muitas vezes, você faz de tudo para a pessoa, e a pessoa é ingrata, ainda fala porcaria sobre você, cuidar bem, muitas vezes, envolve a pessoa, te abandonar, não atender teu telefone, já aconteceu contigo? Nem te atende, nem te atende, comida na tua casa, nem te atende agora, mas aí, a gente tem que fazer o que? Pedir a Deus amor, ir atrás de cada pessoa, e falar, olha, Deus não desiste de você, se você desistir de Deus, foi você que decidiu, e porque Deus não decide de você, eu não desisto de você, mesmo que você tenha falado essas porcarias todas sobre mim, mesmo que você tenha sido ingrato para caramba com as pessoas da célula, eu te amo porque Deus mandou te amar, se a gente fizesse isso, se cada um aqui entendesse que você é o pastor que alguém precisa, se cada um aqui entendesse que você é o discipulador que alguém precisa, que você é o conselheiro que alguém precisa, que se alguém é pastor da igreja, ele é pastor que ele ficou meio decepcionado com a igreja, decepcionado com você, você é a igreja, que se alguém saiu da igreja, decepcionado com a igreja, e você sabe que ele saiu decepcionado com a igreja, você que tem que ir lá, não, mas quem falou foi o senhor, ele não gostou, vai lá e resolve, não vai marcar com o senhor, não vai marcar comigo não, resolve, resolve, jejua a hora, mostra para ele, que se ele está esperando perfeição, pede para morrer, porque perfeição são no céu, é você que tem que ir lá e confrontar, porque ele conhece você, ele falou para você, que ele está tristinho de alguma coisa, é você que vai lá, vai olhar no olho dele e falar, eu te amo, eu não abro mão, é você que vai pegar ele no domingo, eu estou ali na porta, eu sou o último a sair todo domingo, cumprimentando todo mundo, pega ele e fala assim, pastor vem aqui ó, para te abraçar, é você, eu nem sei porque ele está me abraçando, eu estou abraçando ele, tomara que seja um dia que eu esteja bem suado, o abraço ser forte, aquele abraço de impacto, inclusive no olfato, é você, você é o pastor dele, você é o responsável por ele, se ele abriu para você, que ele está chateado, Deus falou assim, fala para ele aqui, porque é ele que vai cuidar de você, se você não cuidar, você vai dar conta da Deus, e dar conta da Deus, não é bom não, não é bom não, ele não falou comigo, falou contigo, então cuida, ah pastor, eu vou chamar alguém, não, quem chamar alguém, Deus quer te usar, agora você que está aqui hoje, que não está em uma célula, deixa eu te falar uma coisa, tem duas coisas que estavam acontecendo, primeiro, você não está confiando em mim, porque eu estou dizendo para você, que a igreja verdadeira, está em célula, é o dia a dia de relacionamento, para viver isso, você não está confiando em mim, eu espero um dia, que você confie em mim, você não está confiando em mim, mas eu vou tentar, me dar o meu melhor, eu ainda vou tentar conseguir, a sua credibilidade, que eu não consegui ainda, não pastor, você não está entendendo, é que eu sou um empresário, renomado, não é que eu sou uma pessoa, muito na minha, não tem desculpa, se você não treinar aqui, não está preparado para viver o céu, no céu vai todo mundo conviver amigo, aqui é o treinamento, para viver a eternidade, evangelho, perdoar, você não convive com ninguém, vai perdoar quem? Dar suporte, você não convive com ninguém, você vai dar suporte a quem? Aceitar, você não convive com ninguém, você vai precisar aceitar quem? Aí fica fácil, aí você é um crentão, claro, se blinda dos seus irmãos, não tem as dificuldades, para você provar, que o cristianismo, tomou sua vida, quem está me entendendo? Você recebe essa palavra hoje? Então deixa eu te falar uma coisa, está aqui, olha só, eu tenho aqui, um papel, esse papel está aí nos bancos, aí ó, bem-vindo à família, está aí nos bancos, aí? Está? Não, na parte de trás do banco, está não, está aí ó, na parte de trás do banco, se você não tem célula, você vai preencher esse negócio, hoje, agora, você vai preencher, você vai falar assim, eu não vou ficar de fora dessa família, e dessa visão não, eu vou estar em célula, e você vai entregar para alguém de colete verde, na saída, e o povo de colete verde, vai juntar tudo e entregar, para os pastores de rede, amém? Está certo? Hoje, pastor, e se eu preencher e não me ligarem, que eu já preenchi o papel no miligar, você vai nos perdoar, e você vai ajudar no ministério de integração, para não ter mais essas fraquezas aqui, você vai vir para consertar isso, amém? Tem problema, me ajuda, me ajuda, amém? Reclamar não adianta, eu preciso de você, eu preciso de você, é o reino de Deus, então, querido, aqui, que não saia ninguém daqui hoje, sem estar em uma célula, vamos conviver, gente, vamos interagir, vamos nos amar, vamos nos ajudar, vamos orar um pelo outro, vamos chorar junto, vamos nos alegrar junto, por favor, agora, final de ano, quantas confidenizações, que eu estou vendo das células, você está fora disso, aí você vai fazer confidenização com quem? Só com o colega do trabalho, os colegas da pelada, e você não tem conexão com seus irmãos em Cristo, ficou desbalanceado isso, amém? Então, isso é uma coisa, segunda coisa, todo mundo recebeu esse papel aqui? esse papel foi distribuído? Hã? No hall, no hall, você recebeu isso aqui? Quem recebeu, levanta a mão, cara, não distribuíram não, quem não recebeu, fala, tem misericórdia, tá bom, glória a Deus, viu como é que tem que testar a paciência, o amor, o tempo inteiro, viu? Viu? Eu passo por isso todo dia, então, olha só, tem aqui, ó, o que a célula fez por mim, você que está em célula, vai escrever aqui, o que a célula fez por você, passou, fez quase nada, tá bom, escreve quase nada aí, eu ingrato, pô, pelo menos alguém levou uma comida boa um dia, não? Alguém levou um lanche legal, pô, agradece o lanche, amém? Então, preencha aqui, o que a célula fez por você, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse papel aqui, você vai botar na sua frente, vai mandar alguém tirar uma foto sua, e a pessoa vai tirar uma foto, você postando assim, o que a célula fez por mim, e você vai postar nas suas redes sociais, e você vai escrever lá no conteúdo, minha célula, uma bênção na minha vida, aí você bota lá o hashtag, igreja bate atitude, bota lá o Instagram, bota lá o meu Instagram também, bota lá, que o cara mais nada já entra no meu Instagram, já começa a me seguir, saber as coisas que estão acontecendo na igreja, amém? Então, você vai postar isso aqui, amém? tem uma explicação aqui atrás, como fazer isso, tá bem? Se você não entender, eu já te expliquei, então, já está claro, amém? É fazer isso, tirar essa foto e postar, fechou? Amém? Posso contar com você para isso? Glórias a Deus, agora, deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta final, quantos aqui já lideraram o Célula, já discipularam pessoas, já foram até supervisor, alguma coisa aconteceu, você deu uma enfraquecida, você ficou chateado, e você assim, abandonou, coisa linda que você estava fazendo, eu não vou pedir para levantar a mão, porque não é necessidade, mas eu queria te fazer um apelo aqui agora, vira essa página, recomeça a tua história, eu queria te fazer um apelo, que você que abandonou o barco em algum momento, porque te feriram, ou porque alguém falou uma coisa que você não gostou, que você vira essa página, ela é muito pequena, perto da história, e do teu propósito, amém? E que você retome, do início, ah pastor, já tinha 10 células, vou recomeçar do zero, pois é, você vai fazer em um ano, que não fez em 10, porque Deus vai agir sobre a tua vida, amém? Então eu queria fazer um apelo, que todo mundo recomece, que todo mundo que vai para as células, e que todo mundo recomece, a liderança, o discipulado, a partir de hoje, gente, juntos, nós somos mais fortes, vamos repetir isso? Juntos, nós somos mais fortes, fala para a pessoa do lado aí, juntos, nós somos mais fortes, amém? Amém? Amém?